O segredo para uma fazenda leiteira lucrativa são vacas saudáveis e tranquilas. Porque vacas saudáveis e tranquilas dão mais leite. Como podemos manter as nossas vacas felizes? Nós damos a melhor dieta, tratamos delas quando estão doentes e nos certificamos que estejam o mais confortável possível. Quando conseguimos tudo isso, elas respondem com uma alta produção de leite. Desde o nascer até o pôr do sol, 365 dias por ano, nós estamos sempre nos esforçando para fazer o melhor para as nossas vacas. Mas será que todo esse trabalho está sendo realmente lucrativo? A verdade é que temos muito o que melhorar. Nós perdemos muito tempo procurando as vacas que realmente precisam do nosso cuidado. Enquanto perturbamos a rotina diária de todas as outras que não precisam de nossos cuidados. Para a detecção de sil, usamos marcação com giz ou inseminação artificial em tempo fixo. E na maioria das vezes, identificamos as vacas doentes somente depois que elas apresentam sinais clínicos e exigem tratamento veterinário. Você consegue observar esse padrão na sua propriedade? Quanto mais incômodo e estresse causamos às vacas, menos leite e menos lucro por vaca. Quanto mais custos com tratamento médico e tempo dos funcionários, mais despesas por vaca. Combinando-se os dois, temos uma redução de lucratividade. Este é o problema que vamos ajudá-los a resolver. Com um sistema de monitoramento de alta qualidade, você vai localizar as vacas que precisam da sua atenção em tempo real, sem incômodos desnecessários a elas ou a outras no rebanho. Todos os membros da equipe se tornam mais focados e eficientes, independente da sua habilidade técnica. A única coisa necessária é que se veja um simples relatório. As nossas soluções já ajudaram milhares de produtores de leite a se tornarem mais lucrativos. Por meio de informações confiáveis, aprimoraram a sanidade de suas vacas e melhoraram a qualidade de vida de suas famílias.